E aí galera, tubarão na área, tudo bem pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, vídeo de hoje tá monstro hoje, nós vamos fazer a paradinha topzera aqui, nós vamos comprar mais um tubarão boladão aqui, essas novas skins louca louca, eu quero completar todas 100%, mas antes eu gostaria muito de pedir o seu like, arrebentando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha o vídeo comigo de todos os amigos que você tem no Facebook, beleza? Vamos embora aqui galera, nós estamos aqui com o tubarão bolado, tubarão tigre, tá no nível 1 ainda rapaziada, nível 1, vamos colocar um zar nele aqui, beleza, vamos aqui no cadeadozinho, aqui no cadeado não, no cabide né, no xizinho aqui, vamos ver cara, olha que tubarão bolado, 165 de gemas né, metalicano, feito de metal vivo rapaz, nem sabia que existia metal vivo, vindo de uma galáxia muito, muito distante, cara, vamos comprar essa criatura cara. Cara, olha isso aqui, malandro, o bicho é o cão chupando manga, cara, é o cão chupando manga, vamos ver aqui a imagem delezinho aqui, caraca, olha isso cara, olha que lindo, moleque, que isso, deu língua, deu língua rapaziada, cara, aí, bolado, bolado demais, vamos ver se ele vai abrir o bocão, cara, moleque, vai, vai, bocão, abre o bocão, Ah, agora tá dando língua galera, tá dando língua, vamos voltar aqui, vou equipar ele aqui e vou partir com tudo pra jogatina galera, topzera demais, vamos equipar ele aqui né, pra ficar maneiro, topzera demais, vambora, vambora tuba, já equipei aqui, beleza, as paradinhas aqui, isso aqui não vou equipar né, vamos equipar isso aqui ó, vamos lá, vamos lá, eu quero o que? É vida ou ouro, vida, vida não, quero ouro né galera, vamos ver aqui, vamos ver que a gente cresce, tem crescimento cara, sei lá, crescimento aqui ó, vamos botar um crescimento aqui, beleza, nunca utilizei crescimento na brincadeira aqui ó, vambora aqui ó, vamos ver se tem mais coisa de crescimento aqui, a gente tem que passar pra cá, vamos rodando tudo aqui rapaziada até o final lá, vambora, igual de dar linguinha né, ele é criancinha né, ele é criancinha, beleza, show de bola, o peso deve ser o que? Vida? Beleza, pontuação, ouro, aqui é o que? Vamos lá, pré-histórica aqui é perda de vida, pontos, cadê? Vamos lá, vamos pontuação aqui galera, vamos pontuação aqui, beleza, show de bola, passa pra lá, já vimos aqui né galera, já vimos aqui, vamos ver aqui o que a gente consegue aqui, vamos passando rapidão moleque, vamos passando rapidão aqui, show, vida, vamos pontuação galera, vamos pontuação, ouro não, beleza ó, 15 de ponto aqui ó, 15 15% de ponto, beleza, essa parada do guerreiro aqui ó, beleza, show de bola, vamos ver aqui, vamos no último aqui, no último a gente equipa dois né, a gente equipa dois aqui no último aqui, vambora, vambora que o couro vai comer rapaziada, vambora que o couro vai comer, ó, dois de ouro aqui, show de bola, ouro pra cá, beleza, febre, pontuação, vamos botar um bigodão aqui, a pontuação, chapéu o que? Chapéu é vida, ó, perda não, chapéu de pirata não, mexicano, ó, febre ó, perda de vida aqui, vamos ver aqui ó, ó, pontuação, agora fiquei na dúvida, vamos botar um bagulho vermelho aqui ó, botar um bagulho vermelho aqui ó, e moleque, que isso hein, que isso moleque, já é uma paradinha topzera aqui demais, vamos botar uma parada de vida aqui, vamos botar um 12 de vida aqui, vamos pra brincadeira galera, vamos pra brincadeira aqui, o couro vai comer aqui, vamos aqui no, isso, no pacífico, que ele já é um tubarãozinho de nível mais baixo né, então essa parada aí, beleza? Beleza? Vambora galera, vambora, vai botar aquele like, quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa mora pro tubarão, beleza, conta com o apoio de todo mundo aí rapaziada, conta com o apoio de todo mundo aí, será rapaziada? Quando vem a atualização aí hein, dei uma pesquisada ali e não achei nada não, vocês sabem de alguma coisa aí? Vambora galera, vambora, caraca mano, o bichinho é o que? É brabo né, o bichinho é brabo hein, beleza, show de bola, será que ele pega aquelas águas vivas ali ó? Pega, pega, não vi se pega, agora olhei assim, ah pega, ele pega hein galera, ele pega, boa, boa trevinho, explora essa rebomba todinha aí, ah moleque, aí sim, isso garoto, já tomou na febre de ouro aqui, que ele é brabo malandro, ele é sinistro hein, ó, caraca malandro, pega o baleão, pega o baleão, não pega o baleão, precisa de um tubarão maior né, mas tá maneiro, vambora, pelo menos essas águas vivas aqui a gente pega né, ó ó, já pegamos os cardumes todinho, negócio aqui a gente é pegar cardumes, é pegar cardumes sem dólar em piedade cara, pega aí o baúzão bolado, boa, essa aqui a gente destrói né galera, que essa aqui a gente destrói aqui, febre de ouro aqui, vão passando que é febre de ouro, a gente pega tudo que tem direito aqui hein, esses aqui a gente não pega, mas toma na febre de ouro, dana-se, vai, pode tacar essa porra na gente aí que a gente tá na febre de ouro, vambora tuba, vambora, vambora trevinho, destrói ele essa bomba, cara não destruiu a bomba, caraca hein trevo, porra pelo amor de Deus, que demora hein, quase que eu caí ali na bomba ali de bobeira, ali por causa de tu, beleza, cara que não tem nada, eu sei porque essa parada aqui é fechada, na moral, não sei porque essa parada aqui é fechada, já que não tem nada aqui cara, já que não tem nada ali, beleza, show de bola, passa aí tuba, ih moleque, febre de ouro de novo galera, febre de ouro de novo, vambora, sobe aqui ó, beleza, vai pra cá, vai pra cá, tuba, vai pra cá, pega aí ó, vamos meter o pé aqui ó, é aqui ó, peguei o tubarão branco, pego o tubarão branco também, pego, subimos de nível, show de bola, sobe tuba, sobe, ih moleque, aí ó, toma, 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 é seu puto, é pega ele, pega ele, vambora, vambora tuba, vambora, caraca que skin bolada é essa galera, que skin bolada é essa daqui hein, curti demais ele hein, curti demais ele aí ó, beleza, show, pega aí ó, vamos lá, a gente não conseguiu destruir aquelas paradas ali, tem que bater muito neles, vai destruir, isso é grande verdade aqui ó, é tubarão branco, ah não, tubarão branco a gente não pega não, viu aí, tivemos que meter o pé, tivemos que meter o pé, beleza, já morri, que isso cara, vamos gastar uma geminha aqui, rapaziada, dois minutos de gameplay já morri hein, eu nem olhei, também eu não olhei né galera, eu não olhei ali a nossa, a nossa vida, beleza, show de bola, febre de ouro aí ó, a gente podia pegar esses puta aqui na febre de ouro né cara, podia dar um jeito aí de mudar essa parada aqui pra gente aqui ó, beleza, show, pega aí ó, ó moleque, aí sim, caraca, eu consegui cair no bombom, consegui cair na bomba galera, consegui cair na bomba, pega aí ó, boa, taca, taca ali o dente em geral tuba, taca o dente em geral aí ó, beleza, boa, vamos marcar um gol aqui ó, eu que fiz o gol galera, ó, 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 ah moleque, vambora, vamos pro outro lado lá que o couro vai comer agora, o couro vai comer, pega ali ó, saímos de nível de novo, nível de nível, moleque de novo parceiro, aí sim, pega o jet ski, explode tudo galera, explode tudo aqui ó, isso, isso aí ó, tuba, isso aí ó, pega a joiazinha aí ó, pegamos joia, já chegamos na febre de ouro aqui, esse pedaço aqui eu acho mais complicado cara, eu acho ele o mais complicado aqui ó, beleza, show, mega febre galera, mega febre, pega tudo, tem direito aí ó, passa pro lado de cá tuba, passa pro lado de cá, pega todo mundo aí ó, ah moleque, pega eles, pega aí ó, tubarão branco, beleza, show, caraca, fizemos uma pontuação top galera, fizemos uma pontuação topzinha aí, boa, ó, 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 ó o cardumizão boladão, vamos descer aqui galera, vamos descer aqui ó, estamos com a vida cheia né, conecta ó, estamos com a vida cheia aqui ó, beleza, show, não vou entrar ali galera, não vou entrar ali porque ali a gente, é onde a gente consegue a febre de ouro ali hein, caraca moleque, destruímos, subiu de nível de novo cara, que isso moleque, aí sim, pega aí ó, boa garoto, vamos lá, vamos, sapeca todos os peixes que tem direito aqui ó, cardumi já completado, boa, geminha pra gente, geminha aí ó, geminha, ih moleque, desce com tudo tuba, desce com tudo aqui ó, pega esses peixinhos aqui ó, sabe pra mim essa espirinha que tem aqui, e não quebra né galera, não quebra, vamos subir, vamos subir, vamos subir direto aqui ó, caraca o turbão dele é boladão malandro, serviram isso, olha lá o turbo dele, vambora, pega tuba, pega, pega aí geral aí ó, ih rapaz, a vida também já tá indo pro beleléu, porque o equipamento que nós fizemos, detona a vida dele né galera, detona a vida dele aí ó, vambora aqui ó, desce aí tuba, desce aí, vamos descer direto que a gente tá, pegar aquela febre de ouro lá galera, pegar aquela febre de ouro lá embaixo lá, caraca man, que tubo bolado é esse parceiro, é moleque, pega tudo aí tuba, pega aí ó, febre de ouro de novo, ih moleque, podia rolar uma musiquinha diferente na febre de ouro né, podia rolar uma parada diferente na febre de ouro e ser top hein, vambora, boa trevo, boa trevo, pega aí ó, a gente tem que pegar uns peixes pra cá mais suave rapaziada, porque, uuuh, não, não, assim a gente morre rápido, pega elas, mete o pé, ó, 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 geminha, geminha, mete o pé que o tubarão branco detona a gente hein, tubarão branco gosta de destruir a gente, isso aí moleque, ih parceiro, boa garoto, boa, pega aí garoto, pega aí ó, vem mergulhar aqui pra cima do tuba não hein, beleza, 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 estremeceu tudo galera, estremeceu tudo aí ó, boa garoto, boa, boa, mete o pé, mete o pé, tubarão branco ali atrapalhando a gente, beleza, beleza, show, caraca mano, tá muito em cima o bagulho aqui mano, uuuh, não acredito galera, não acredito, porra, salvou cara, salvou, a gente ia morrer de novo, não acredito nisso, essa bomba bolada aqui galera, não gaste gema igual eu tô gastando, tá, não vale a pena vocês gastarem gema igual eu tô gastando, beleza, vambora, desce direto aqui, caraca meu fone de ouvido, escuta até o barulho da água mano, daí, fone de ouvido bom da porra mano, subimos de nível de novo galera, subimos de nível de novo, vamos descendo aqui direto aqui ó, isso aí ó, isso aí, vamos passando pro lado de lá, boa, boa, ah moleque, caraca ele é muito fraquinho, os equipamentos que eu coloquei nele, deixou ele muito fraquinho né rapaziada, esse é o grande detalhe da parada aí, a gente tem que sempre se ligar nessa parada aí, porque não adianta você fazer ele forte de um jeito e fraco do outro, entendeu, principalmente na vida, a vida dele é muito importante aqui pra gente aqui ó, ó, pega aí ó, de boa no miudinho ó, no sapatinho ó, tá vendo, aqui tem um tubarão branco aqui ó, beleza trevo, mete o pé, mete o pé ó, vamos passar direto aqui ó, boa aí ó, pegamos geral aqui, pegamos geral, uuuh moleque, caraca, pensei que o trevo tinha destruído cara, pô o trevo tá zoando com a nossa cara né galera, pô aí vacilo trevo, aí é vacilo, pega aí ó, boa, boa, caraca moleque, é muita coisa pra prejudicar a gente cara, é muita coisa cara, beleza, show de bola, vamos lá, vamos lá, febre de ouro aqui ó, vamos pegando o que tem direito aqui, ô moleque, explode tudo galera, explode tudo aqui pra não atrapalhar a gente, né não? Tem que explodir tudo aqui, que aí não atrapalha a gente, mega febre aqui ó, bonito, mega febre, vem, 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 vem papai, vem, ah moleque, cadê as bombas, agora não tem as bombas né trevo, tu destruiu elas né, é isso aí ó garoto, é isso aí ó, pega aí ó, os bombão aí ó, vamos lá, pega esse tubarãozinho aqui, vamos pegar aquele baleião lá galera, vamos pegar aquele baleião lá, ah, peguei no limite valendo, peguei eles no limite, beleza, show, show de bola, desce aí tuba, desce aí ó, vamos lá, sapeca todo mundo aí, tubarão branco, A gente não pega, ih moleque, aqui ó, passa pra cá, tuba, passa pra cá, porque às vezes aqui tem caixote hein, aqui às vezes aqui tem caixote, falei pra vocês? É isso aí que eu falei pra vocês, subimos de nível de novo, outra parada aqui rapaziada, eu não vou gastar mais, morreu, morreu, não vou gastar mais, caraca moleque, olha isso, hi 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 hi, tubo que não acaba mais mano, tubo que não acaba mais, beleza, pega todo mundo aí ó, pega todo mundo aí ó, boa, pega aí ó, Ah, destrói, 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 destrói essa gaiola desses puto, pega ele, caí na bomba galera, caí na bomba, aí não, aí não, aí não, beleza, peguei, boa, massacrei, caraca, massacrei mano, febre de ouro de novo, quando tiver essas febres de ouro aqui, o que a gente vai fazer? A gente detona todas as bombas cara, a gente detona todas as bombas aí pra não atrapalhar a gente, isso aí mesmo, ó, boa garoto, boa, isso aí moleque, isso aí ó, pega esse puto aí ó, explode aí, explode aí, caraca, vou morrer galera, vou morrer, não tem jeito, caiu na parada aqui errada cara, vambora, 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 vamos deixar a correnteza levar a gente, é, deu certo que nós comeu bastante coisa aqui ó, pegamos o ouro ó, ó, vários puto aqui com... Com essas paradinhas aqui do arpão hein galera, com essas paradinhas aqui do arpão aqui, beleza, ah, pensei que já tinha, opa, aqui o baúzinho aqui ó, boa garoto, boa, ah, trevo, vai trevo, calma, trevo não foi cara, trevo não explodiu, porra, não acredito cara, caraca, que lerdeza mano, aí não dá galera, aí não dá, já era, já era, já era, já era, pelo amor de Deus trevo, pelo amor de Deus, não faz isso com o tuba não, vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, porque porra, Gastamos joias, gastamos mais 5 joias aqui, mas nós pegamos também tá, vamos ver qual foi o level aí que nós subimos, a gente tava no level 1 né, vamos lá, nível 2, tá chegando aí ó, nível 3, vamos ver se a gente chegou no nível 5, ó, nível 4, será que chegou no nível 5 rapaz, nível 5, topzera demais, ah moleque, nível 6, que que isso cara, parou né, parou nível 6, então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, tamo junto galera, abração, foi... E aí E aí